Bom aqui pessoal na regulagem do, deixa eu pegar a luz lá, que está escuro aqui, para a câmera, daí eu regulei sem luz, mas aqui do lado 2 aqui, já fechei, o 1 e o 2, o 1 estava folgado como vocês viram, e o 2 também, para quem não sabe, esse aqui, tem que pendurar essa lâmpada, queria que caia muita sujeira, esse aqui é o 3 e esse aqui é o 4, o 4 estava com uma válvula enforcada, que é o de escapamento, as outras 3 válvulas aqui, os dois do cilindro do cilindro 3, as duas válvulas do cilindro 3 estava certa, do cilindro 3, a do cilindro 4 aqui, a de admissão estava certa, e a de escapamento estava folgada, beleza? gravando Rosa, eu vou recitar o poema, não dá né Rosa, olha aqui pessoal, olha a faldinha dessa roda aqui, só que dá para ver ali Rosa, aqui assim, se dá para ver que tem, uma bela de uma folga, olha pessoal, e é nos dois sentidos, olha, é a palca floxa aqui, tá, o outro lado está apertado, mas a gente vai conferir também lá se está, mas ela está bem apertada, ela não tem folga não, tá, a folga é aqui, a gente vai ter que apertar essa roda aqui, aliás, as válvulas ali está, eu já tinha passado o ano das válvulas né, deu tudo certo, não fica com a cara escura, então aqui agora é só ligar a mangueira da gasolina e nós resolver o problema do pivô, ah, e o problema do estrivo aqui, acho que eu já tinha mostrado aqui, está com probleminha nesse estrivo aqui, ele está caído, a gente vai ter que botar umas velas maiores ali para deixar ele certinho no lugar aqui, e puxar o bichinho bem certinho, tá, e daí nós vamos aprontar o nosso Fulca, a Rosa trouxe a gasolina né Rosa, nós pôr no tanque, fazer funcionar direitinho, agora o cabelador limpinho, é só botar um filtro novo ali, falar em filtro pessoal, todo, quer dizer, todo mundo não né, mas, a maioria das pessoas, mais no passado né, quando tinha os carros carburados, chegava e dizia, ah, estou com o tanque sujo, entrou sujeira no carburador, pessoal, se tiver um filtro desses mais moderno, que o filtro é elemento de papel, não tem como passar sujeira do tanque para o carburador, tá pessoal, a sujeira vem daqui, tá, vem daqui de roda do motor mesmo, porque, cara, se vocês verem o papel, quando ele fica úmido de gasolina, não passa um grão de areia, não passa um grão de areia no papel, não tem como passar, e, e todo mundo tem, tem esse mito aí né, daí começa a sujar muito o carburador, vai lá e, 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 e quer limpar tanque do carro, se o tanque tiver sujo, toda vez que eu peguei tanque sujo aqui na oficina, isso em 22 anos né Rosa, antes de 22 anos a gente já trabalhava com essa estranha aí, ah, quando a gente pegava tanque sujo, o que que acontecia, suja a pontinha lá, onde é que, onde é que entra no pescador, chamado pescador de gasolina né, é lá que entope, tá pessoal, a sujeira do tanque entope lá, ou então, vem parar dentro do filtro de combustível, e, se parar de funcionar por sujeira, é porque obstruiu o filtro de combustível, tá, mais ou menos assim, beleza, mais ou menos isso aí, vamos lá pessoal, dá pra ver a razão né, dá, é bem no meio né, ó, máximo e mínimo né, tá bem no meio aqui, tá pessoal, eu botei óleo novo, a gente passou pro cliente, o cliente não respondeu, tá, tá ficando tarde aí, deu até uma segurada pra ver, acabei trocando o óleo, tá, azar, a gente não sabe, porque ele trocou há pouco tempo, a gente não tem, a gente não chegou a conversar isso aí, mas como eu tirei o óleo fora, o óleo não tá tão ruim o óleo que a gente tirou, mas já foi colocado nível acima do nível, já trabalhou, sabe lá, ele não andou bem dizer com esse óleo aí, tá, quer dizer, ele andou bem pouco com esse óleo, porque pelo que ele relata a nós, é, é que ele fez e não conseguiu andar, porque o carro apagava e não conseguia andar, se ele fez 50 quilômetros, eu acho que fez muito com o óleo, mas tava errado, a gente no tirar já cai areia dentro, né, do óleo, por mais que a gente cuide um grãozinho ou outro já areia cai, então o correto aqui era entrar já com um óleo novo, tá, se, não é por causa de 3 litros de óleo que a gente vai brigar, né, que é 2,5 na realidade, né, mas a gente tem que fazer a venda de 3, aqui o cara quis aproveitar os 3 e meter os 3 pra dentro, né, que é errado, né, tem um vazamentinho lá atrás, parece ser no retentor do volante lá atrás, que pode ser esse excesso de óleo, então a gente vai, vai fazer o correto, né, o que é correto é correto, olha pessoal, eu tenho o galãozinho aqui, vocês devem ter visto já desde antes, né, tem o nosso tanque improvisado aqui, eu vou fazer ele entrar em funcionamento, porque ele tava funcionando certinho, né, a gente vai fazer ele funcionar aqui, com o galãozinho aqui, e daí a próxima ligada, daí já vai ser do tanque de lá, porque daí a gente já vai ter a certeza que a gente fez o... ele funcionar e deu tudo certinho, beleza, a gente vai botar aquele cano também novo, esse aqui eu já botei novo, né, que eu já deixei prontinho, mas esse aqui tá provisório, por enquanto a gente vai botar um novo, muito importante isso aí, tá pessoal, principalmente nesses carros refrigerados a ar aí, onde a distribuição, bobina tá tudo aqui, e essa gasolina passa por aqui, eu acho que esse cano de gasolina não deveria passar aqui, tá, ele deveria sair por baixo lá e sair pelo outro lado, tá, mas quem é eu pra mudar um projeto que os alemão lá, no tempo do Hitler, lá fizeram, né, então geralmente começa um incêndio do fuga, começa por aqui, tá, a mangueirinha daquelas ressecada que voa o jatinho de gasolina, pega da distribuição, por isso que é bom tá sempre com cabo novo aqui, cabos bem, bem blindado, né, bem com a parte... uma vedação, não é vedação que eu queria dizer, aquela isolação, tá pessoal, perdi a palavra, né, tá bem isolado ali, com a isolação certinha, pra não entrar e não ter problema aí de incêndio, né, bom, é isso aí, bom, agora nós temos que fazer funcionar, tem que ligar a bateria lá ainda que tá desligado, tá, nós temos que pegar fogo no bicho aí, pra ver se tudo vai dar certo, as válvulas, né, acho que vai mudar bastante foquinha pra andar. Pessoal, tem mais umas coisas aí que tem que fazer no carro, rolamento ruim, ah... Terminal de direção, terminal de direção. É, os terminal de direção tem folga já nos terminal, freio nas rodas traseiras, não tem, eu até tô apertando ali, eu vou ter que calçar na rua esse fuga em cima de alguma coisa, que seja mais porque aqui no piso eu vou apertar a patina, a roda eu não consigo apertar, daí não tem o freio pra gente segurar, né, então não tem como apertar, mas a gente vai apertar, vou botar aí na rua lá e vou apertar, tá, então tem bastante coisa pra fazer no fuga pra deixar ele top, assim, pra andar. Não nessa parte de beleza do carro, isso aí não é muito interessante, o dono já falou, não é interessante pra ele, o interessante é deixar o carro confiável, que ele senta dentro e o carro leva onde quiser levar, não é porque tem uma ferruja ou a pintura tá ruim, que o carro não vai ser útil, né, e aproveitado, beleza? pegou Tira porque vai cair Um gancho só não para Vai ter que botar dois Tem dois aqui não tem Vou botar dois Vou botar assim Desligar? Tu quer que eu vá lá e bota arranque? Não, deixa eu ir Eu só vou regular ele aqui agora Vou bater e pegar O que que será que deu aqui? Porque estava funcionando Está ligadinho Quando eu bati arranque a primeira vez Dá uma piscadinha Era só mal contado Vou botar aquela encasgada que ele dava Quando tu acelerava ele dava aquele buraco Está ligado? Okay Tá ligado? Agora acelerada Corre a todos Estimando Vamos lá. 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 É só um enxado na marcha lenta. Não pode apagar, né? Tem que ter isso. Depois de uma acelerada também, tem que se manter na marcha lenta. A descarga aí também é... Fala, tem até o nome de descarga faísca, né? Que sai fogo atrás dele. Até vou ficar do lado porque ela fica meio descompassada, né? A garçominha original é mais... Fica mais bonitinho o funcionamento do motor, né? Mais uma pegadinha. Vou botar na carga. Ah? Vou botar na carga. A bateria tá um pouquinho ruim. Ah, ia ser outra coisa, né, Rosa? Você tem que ver com ele se nós temos que comprar uma bateria. Vê se for que essa bateria aqui é a do nosso batom. Que tá aqui. Ou se ele vai trazer uma bateria... É a bateria do batom ou da C10 aí que tá aí ainda. Ou se ele vai trazer uma bateria, daí é com a L10 a gente manda. C10 já faz mais de um ano que tá aí, né, Rosa? E a bateria tá viva, tá, pessoal? Porque eu fico ainda usando a bateria dela. Porque senão já, ó... Seis meses uma bateria parada geralmente não funciona mais. Bom, vou trocar os canos ali. Só botar o filtro, vou botar o caninho novo. Tem que dar uma lanternada dentro do tanque lá pra ver se não tem que tirar aquele tanque fora lá e dar uma limpada. Vai saber o que tem lá dentro, né? É isso aí. Amanhã a gente mostra o resto funcionando. Tchau, tchau.